Bom dia, bom dia, bom dia galera, bestos mais novos, bestos mais velhos, bestos iguais. Eu vou narrar alguns contos, algumas histórias ao longo de mais de 40 anos de umbanda, relatos da espiritualidade. Acabei de chegar ao trabalho agora E eu queria Fazer esse primeiro vídeo Narrando as passagens As coisas que eu for lembrando Eu vou gravando E vou disponibilizando em vídeo pra vocês Pra vocês verem como a nossa Espiritualidade é interessante Eu Eu trabalho De madrugada Acho que Uns 16, 15, 16 anos É 15, 16 anos E Uma certa vez Eu Fazendo ronda, né Quem não sabe eu sou vigia Eu monitoro Um estabelecimento e tal Comercial E aconteceu um fato Bem interessante A madrugada A madrugada é Dos espíritos, né A madrugada é das almas A madrugada também É dos exosos e das pombas Uma certa vez Na madrugada Eu fazendo ronda Olhando Porque Tem sempre Querendo atacar na madrugada E eu senti um cheiro Muito forte Gente, mas era um perfume Tão gostoso Era um perfume assim Que eu fiquei De boca aberta Um aroma Maravilhoso Que eu senti E Na hora me veio Na hora me veio Na cabeça, né Pombagira Aí eu pedi Confirmação Pedi confirmação Em pensamento Flora Se for a comadre Se for a comadre Que me protege Que me guia Porque todos nós Temos nossos exos E temos a nossa Pombagira também Seja você Que você incorpore Ou não Temos As entidades Que nos protegem As entidades Que a gente cuida E tal E eu pedi Confirmação Quando eu pedi A confirmação Eu fiquei Todo arrepiado E eu recebi A confirmação Que realmente Era Uma pombagira E é isso Gente Eu vou Narrando Esses contos Vou narrando Essas histórias Do dia a dia Do Do Axé Lembrei de mais uma Vou contar mais uma Pra esticar o gato Eu estava Uma certa vez Num trabalho Numa gira Era uma festa Era uma festa Festa de um Exu E Aí eu Tinha muita gente Pra tocar Era Tinha o povo Da Umbanda Do Canomblé No geral Tinha muito Ogan Num lugar E eu aproveitei Pra dar uma volta Pra Pra olhar um pouco O trabalho Ouvir E eu me lembro Que Teve uma pombagira Que estava incorporada Numa mulher Ela estava bem distante Assim E eu peguei E eu peguei Sabe quando você olha Você fala Puta Mas que pombagira Formosa Era um lugar Onde eles estavam Muito bem Trajados E tal E aí Eu olhei Pra pombagira Eu imaginei Puta Que pombagira Formosa E eu fiquei Querendo saber Qual era o nome Dela E tal Gente Foi muito Engraçado O que aconteceu Essa pombagira Pegou Na hora Que cantaram Um ponto Ela pegou Girou Nisso que ela Girou Da onde Ela estava Ela estava Bem distante Ela olhou pra mim E falou Boa noite Moço Aquilo me Me arrepiou Ao extremo Então É As entidades Mostram Pra gente A sua verdade Quando a gente Tá de coração Puro Quando a gente Tá de coração Aberto A gente sente Esse tipo De emoção A gente tem Esse tipo De confirmação Esse tipo De sentimento Porque isso Pra mim Foi uma confirmação Uma confirmação Grande Da presença Dela E ela me Cumprimentou Falou Boa noite A distante Não dava Pra ouvir Porque era Distante Mas Mas ela Falou Boa noite Deu pra ler Nos lábios Da pombageira É isso Gente Vou dormir Agora Depois de Doze horas De trabalho É De hoje Em diante Então Eu inicio Com alguns Contos Com alguns Contos Algumas Passagens De umbanda Beleza Achei a todos Um ótimo dia A todos Valeu Abraço E aí Obrigado.